Nos terrenos baldinhos, descaso e sujeira com o meio ambiente O acúmulo de materiais de toda a espécie é constante São privadas restos de televisores e até sofás incendiados Nesta calçada, a passagem está impedida As pessoas jogam lixo em qualquer lugar Aqui não tem coleta seletiva Ou seja, você não pode reciclar nada Tem sofá, jogam qualquer tipo de lixo A falta de fiscalização favorece os infratores Que agem durante a noite aos fins de semana Até ossos de animais ficam se deteriorando Indicando que a prática também é adotada por parte do comércio Ah, eu acho que nem limpa Porque a sujeira continua sempre Porque você vê a quantidade de lixo, de mato As áreas particulares não possuem muros ou cercas para impedir o acesso O lixo tecnológico, como carcaças de computadores, também se faz presente O ambiente se torna ideal para a reprodução de animais peçonhentos E favorece a presença do mosquito da dengue É uma situação que você vê que não melhora nunca A prefeitura, ninguém faz nada As pessoas continuam jogando, jogando lixo Sem pensar que está agredindo o meio ambiente E o lugar onde elas vivem, né?